Posso ir? Então eu vou começar definindo, estabelecendo a minha cena, beleza? Beleza. Ah, coloquem o nome de vocês aí. Beleza. Tô tentando fazer um pinto com os dados, mas tá difícil. Não dá. São você, representações artísticas. Deixa eu definir meu nome aqui. Qual vai ser o nome? É, e quem é homem, quem é mulher... Eu e a gente somos homens. Certo. Somos meninos. JC e Starlight. Você colocou que ia ser... Beleza. Glamrock. JC e DJ. Que sorte, né? CJ. JC e CJ. Ai, cacete. Maravilhoso. Bob. Foi só o Bob. E aí, Luciana, qual é a nossa bateria? Baterista. Bateria. O Bob. Tá todo mundo. Na frente da... De uma porta de uma escola. De uma escola primária. E... Tá lá o Bob na frente. Quem que é o líder da banda? Quem que é o líder da banda? Eu. CJ. Starlight. Sempre o vocalista, né? Você é o vocalista. Pronto, bem, cara. E... Baterista é o Kimber. A Kimber e o... JC. Que nome escroto. É, eu copiei do filme. É maravilhoso esse filme, gente. Assistam, é horrível. É maravilhoso. Assistam, é horrível. Muito bom. Mas então, tá o Bob lá na frente. E... Olha pra vocês. É agora, galera. Esse show vai ser muito importante pra vocês. Eu sei que o lugar é dos melhores, mas... Vocês têm que fazer uma boa apresentação aqui. Vocês estão prontos? Peraí. De... Tamo. Kimber, vai buscar as coisas. O JC vira a garrafa de tequila assim, ó. Fala, pronto, agora tô. Agora, agora vai. Eu vou buscar as coisas. Aí trago, tipo, tudo de... Tento trazer tudo assim, de uma vez. Não, a Kimber é a única mulher da banda. E ela que trabalha, que traz tudo. Enquanto os outros dois se drogam. Mas eu vou ficar rica. Cara, eu vou fazer eles assinarem um contrato com uma empresa. Esse jogo é energético. Mas olha só, pessoal. Tem um probleminha aí. Eu sei que a linguagem da banda de vocês pode ser meio forte. Então vocês vão ter que mudar um pouquinho a letra, viu? Porque o público, o público de vocês... Não, não. O que a gente tá fazendo, gente? A verdade... Pegar o papel que eu limpei a mesa que tinha cair do doce de leite e do lixo pra comer. É bom, é saudável. Vem aqui. Mas então... Tá difícil. A concentração tá foda. Cara, eu tinha um boa... Eu não sei onde foi parar agora aquele negócio de pluma no pescoço. Eu queria ter algum pó branco pra passar no meu nariz. Não tenho. Vai na Skinny e compra cocaína mesmo. Acho que é o jeito mais fácil. É uma alternativa bem viável mesmo. Vai ser mais fácil achar isso do que qualquer outra coisa. Mas... Então, pessoal. É isso. É agora. Vocês vão ter que dar uma censurada. Não digo censurar, uma modificada na letra da música. Porque o público aqui... O público... Mas, Bob, o nosso single chama assim tá na minha cara. Mas pense nisso como uma metáfora. Você tá me entendendo? Porque, olha só. Talvez essas pessoas, assim... Porque eles têm em volta de uns sete anos. Eles nem entendem direito o que quer dizer esse negócio de sentar na cara. Vai ser uma brincadeira. Não sabemos. Vamos lá, vamos lá. Kimber, vai logo. Pega as coisas. O que é isso? Pega as coisas. Kimber, cuidado com o microfone. Ele é novo. Tá bom. Pode deixar. Tranquilo. Então... Bom. Tá tudo bem pra vocês. Tá tudo ótimo. Tudo ótimo. Então, vamos lá. Vamos entrar. Kimber, vai arrumando as coisas do palco. Quando sobrar um tempinho, pega um café. É isso. Vou deixar pra vocês agora aqui que vocês querem concluir como essa cena. Eu acho que vai dar errado. Mas vai dar errado como? Vai dar errado que eles vão montar uma bagunça, desforme. Sabe aquele episódio de Parks e Recreations, que daí o personagem do Chris Patch, ele tem uma banda de rock. Mouselette. Aí eles vão cantar numa festa de aniversário de criança. Aí ele tem uma música que chama, não sei o que lá, Sex. Aí ele muda a letra da música, só que às vezes ele muda a parte do sex, ele muda a parte anterior. Era sex, hair, aí ele muda pra outra coisa. Era tipo, eu acho que a gente podia fazer a mesma coisa, tá ligado? Mudar as letras, mas não a parte pornográfica. As outras partes que não tinham problema. Então vocês vão dar um show. E como o Capa falou, a gente tá muito louco, né? Só o Batera que tá sóbrio, que fica atrás da bateria. O JC tá alcoolizado e o CJ tá cheirado. Então vai ser maneiro. Acho que alguém podia bodar no palco. Pode ser eu. Tá bom, então deu errado? Deu ruim. Deu. Deu ruim. Dadinho preto pro Cass. Joga ele aí pra mim. Deixa eu ver pra quem que eu vou dar. Vou te passar. Ah não, peraí. Ah não, você fica com o lado preto agora, né? Não, eu tenho que passar pra alguém, peraí. Eu já pego, eu já faço. Tá. Como a Luciana é iniciante, vou passar aqui pra ela. Esse lado preto aqui dá sorte. Então o que aconteceu foi que o show deu tudo errado. E eu fiquei com um problemão pra mim. É isso, como gerente da turnê de vocês. Isso. É, eu acho que aí a diretora da escola vai vir muito puta pra você. Falando, tipo, que porra é essa? Eram pra vocês fazerem um exemplo, tipo, fazer entretenimento leve e mostrar que o rock não é só putaria. E olha o que vocês fizeram. Então tá, então aconteceu isso. Agora eu vou passar a bola pra Jess. Montei a minha cena aí. Não deveria ter falado isso, mas... Não, eu já sei, já sei, já sei. Já sei. Aí depois que acabou o show, a gente tá no ônibus da turnê assim. Daí, tipo, tá todo mundo dormindo. É, ônibus eu acho que é um exagero. A van. No metrô. É, a gente tem uma van, uma van que dá problema toda hora. Pode perder a dor sexual. Daí tá todo mundo dormindo assim, e aí lá no... Tá o Road, a Kimber, e o CJ dormindo no banco de trás. Não, a parte de trás. E o Kai tá dirigindo. E eu tô na frente com o Kai, porque a gente, né, vai revezar e tal. E aí, eu tô tentando conseguir uns bagulhos aí com o Kai. Tá bom, então. Então pode começar. Tô lá dirigindo. Bob, hoje foi um dia complicado, né? É. Eu nunca imaginei que eu ia ser expulso da escola pela terceira vez na minha vida. Acho que você tá sendo modesto. Não, eu fiz as contas. E do primário foram só três vezes. E aí, sabe como que é? Eu fico chateada com essa situação. Eu fico lembrando da minha família, que me odeia. E eu acho que assim, eu preciso esparecer a mente um pouco, sabe? Você tá me entendendo? Tô. Sim. Acessar outro plano mental e sair dessas propostas terrenas. Sabe? Sei, sei. Sei muito bem, mas olha só. A gente não foi pago ali. Como que eu vou cobrir meus custos? Não, cara. Você tá viajando com a gente. você sabe que mais cedo ou mais tarde eu vou te pagar. Eu tenho crédito com você, não tenho? Mas esse crédito tá acabando. Com essa atitude de vocês. Eu sei que vocês têm que ter essa atitude rock. Mas era uma escola. Gente, uma escola. Mas, Bob, Bob, o que que tava passando na sua cabeça quando você agendou um show numa escola primária? Dinheiro. E você não conseguiu dinheiro. Logo, não foi uma estratégia muito boa, né? Eu acho que eu escolhi a banda errada, mas fazer o seguinte, ele começa a mexer assim, tira do saco. Tira do saco. Aquele pino. Será que ele pini? Tá aqui, ó. Pode se divertir. Eu acho. E você deve ter algum outro guardado num lugar menos pessoal. Será que não? A gente tava numa escola. Você queria que eu levasse aonde? Eu pego, tipo assim, um lenço, sabe? Desses dias sonais. E eu falo, coloca aqui. Eu vou, dependendo de quão crítica ficar a situação, eu... Ó, deixa até você usar meu cartão aqui, ó. Você pode pegar. Encerra aí a cena, gente. O que vai acontecer? Não sei. O que você acha, Luciana? Eu acho que nós três, tá? Não exclamo disso. Eu acho que tinha que dar, tipo, bem errado, assim. Agora a gente ser abordado pela polícia. Caraca! Que desgraça a boca. Vai continuar com o dia merda. Tá, tá bom. O que vocês acham? A não ser que alguém tenha uma ideia melhor. Não. Não, eu acho uma boa ideia você parar pela polícia. Por que não, né? Por que eu não envolvi a lei? Tá, então... Faça o cartão aí porque você tá batendo carreira, cara. Tem que entrar no clima, né? Peraí, então. Pronto. Maravilha. Mas, enquanto eu tava lá, o... Que nome escroto. Ai, um dia a gente vai ser sim todo mundo junto ainda. É maravilhoso. Acho que aí chega a polícia, sabe? Dá aquele sinal pra encostar. O Bob, olha... Olha pro seu companheiro e... Cheira tudo isso aí agora. Caralho! Ele já tira... Ele já tira mais dois pinos. E me abre assim o bagulho e coloca no nariz. Aí ele se faz o que ele consegue. O que não sobra, ele joga na mão assim na gengiva toda, assim. Não, mas ele já tá... E já tá colocando mais três pinos na mão do companheiro. Eu falo assim, cara, você vai ter que me ajudar? Não vai dar. Eu boto assim no vidro de trás. Eu expliquei... Eu expliquei isso. Era uma pina de roupa suja, tá ligado? Ei, pelo amor de Deus, a gente precisa da sua ajuda. E começa a cheirar também. Ele pega o pino, tá ligado? Ele encaixa o pino no nariz, assim. Fica, tipo, segurando o olho, assim, pra não cair do buraco. Dá outro, dá outro, dá outro. Essa gente pode finalizar isso com a polícia abordando. E o próximo decide o que que deu disso. Mas deu ruim. Deixa eu jogar o dado pra Jessie. E a Jessie decide pra quem vai esse dado preto. Vai pro meu traficante preferido. Ai, ai. Quando eu vi o playset lá de Saturday Night Fever, eu falei, acho melhor a gente não jogar esse. Porque da última vez... É. Mas sempre... Eu sei das histórias. Sempre vai ser algo assim. Porque... Puxa, puxei meu olho pra fora do lugar. Deixa eu botar o meu leite. Vai. Pronto. Tô vendo o chat e o capo escreve vem no paracinho do menor caracudo. Que porra é essa? É uma música de... É uma música de... Vai se fuder. Mas vai lá. Capa, é sua vez. Você vai estabelecer essa cena ou vai deixar... Vocês estão empolgados demais nessa... Nessa batida da polícia ou deixa vocês se formularem a cena? Continua aí a storyline que você estava planejando. O que vocês acham? Luciana? Bess? Eu acho que tem que ser a cena seguinte tem que ser no xadrez, né? Óbvio. Já começa? Eu acho... Vocês querem a gente conversando muito louco. Eu acho que esse dia podia ter uma outra. Tudo muito louco com a polícia. Não, velho. Não ouvi todo mundo falar o mesmo tempo. O Capo não opina agora. Conversando muito louco com a polícia. O único... O único sóbrio é o Bob, ou não? Ah, o Bob não tá... Acho que não tá muito sóbrio não, mas acho que tem que tá... Tem que tá os três... Meu Deus, Capo, para com isso. Tem que tá os três menos a Kimber, né? Porque ela não vai tá presa na mesma cela que a gente. Não, mas ela pode ter sido a sóbria que tava dormindo, tá ligado? E a polícia deixou ela solta e ela vai ter que dar um jeito de pagar a nossa fiança. Acho justo. Então, tá os três... Os três presos ali naquela cela sentadinho ali batendo um papo. Pode ser? Pode. Então, vamos começar. O que acontece quando passa o efeito da cocaína? Fica, tipo, lento? Não, é rebordosa da depressão... Quer dizer, me disseram... Você deveria ter deixado a nossa médica responder, né? Eu não tenho conhecimento de causa. Ela não pode responder. O que acontece? Mentira, não sei. E o CJ abraçado, chorando, tipo, Olha só a família dele, gente! Meu Deus do céu! Ai, ai, ai. Tá. Então... Tá, tá. A gente já tá naquele efeito pós-cocaína que a gente não sabe qual é exatamente. Porque ninguém aqui nunca entrou nem perto em contato. perto, eu acho que você já tá sendo, né? Eu não sei nem qual é o chico. Mas, então, o que que tá acontecendo? Tá chorando, tá... JC tá chorando. Os dois estão. Chorando, abraçado. Tipo, ah, eles nunca vão pagar a nossa fiança, a gente não vai... Eu me levanto e, sabe, coloco a mão em cima do ombro dos dois. Vocês têm que tirar disso uma oportunidade. uma letra, música, isso vai dar ibope pra gente. Astros do rock presos por... Isso é bom, isso é bom, isso é marketing. Você vai ver como eu vou capitalizar isso quando a gente sair daqui. Quando a gente sair daqui, eu espero que rápido, porque a Kimber tá trabalhando pra isso. Eu acho. A gente espera. Você falou isso várias vezes. Quantos singles eu vou ter que escrever pra você? Quantas letras? Eu não sei qual outra posição sexual eu posso descrever numa letra. Você colocou a gente aqui dentro dessa casa. A culpa é sua, velho. Abaixa, assim, coloca a mão no joelho. Dá uma baixadinha. Do CJ. Vai descendo gostoso. Você tem que falar sobre, não sei, uma suruba na cadeia. Choque público. a próxima música que a gente vai escrever foi sobre a noite que a gente passou na cadeia. Eu preciso do meu suco de inspiração. Não, no máximo você vai ter uma folha e um lácte. Arruma um aderol ali pro CJ porque daí já fica esperto. Eu vou tentar escrever sóbrio. Eu nunca fiz isso antes mas eu vou tentar. Convenhamos, você não tá sóbrio. Não passou tanto tempo assim. Mas eu podia estar melhor. Eu acho que daí ele poderia escrever uma música de corno que ele se apaixonou pela guarda feminina que prendeu ele e tipo a maior música do fórum tá ligado? Sim, chama Orange is the New Black. A música vai chamar Orange is the New Black. Falando nisso, sabia que a Piper tá pegando a mina do Portlandia? Mas enfim, na vida real. Sério, velho? Porque essa mina não é. A Carrie Bates 2, sério? Aham, elas tão se pegando. Eu nem sabia que a Taylor Schilling Schilling, sei lá, Schillingling era lésbica de verdade. Que bafo! Meu Deus, eu não tava sabendo isso aí. Você também não, eu fui sabendo hoje porque tava dando umas fofocas que o Fred Armisen é tipo abusador de mulheres. Ah, eu vi isso. Tenso. Vamos voltar, gente? É, vamos. Por favor. Ó, o JC já tá tomando o remédio dele, a vodka. O sujeito tá lá escrevendo, batucando no chão, assim, todo maluco no canto. Tá, é... Jesse, a cena é sua aqui. Não, a cena é do capo. Não, não é. É do capo. Ele que conclui. Você que tem que encerrar. Eu acho que... Podia acabar bem ouvir ele uma vez e ele escrever tipo um hit. Isso. Corta a cena dele escrevendo na cadeia num filme biográfico e aí pula pro show dele... Ele cantar o Lando no canto da cadeia, aí corta, ele tá cantando no palco, tá ligado? Cheio de gente, assim. Acho justo. sobre suruba na cadeia. Mais uma vez, porque senão vai ser só desgraça. Dá do branco. Você roubou meu coração e passou herpes. É o... Os netos da música. Tudo que sobrou foi saudade, smegma. O clipe tem que ser tipo... É... Clipe do Whitesnake, tá ligado? Aquela loira peituda com aquele colã asa delta que vem aqui, assim, passa do lado do umbigo, vem na costela. E aí, tipo, ela é a guarda, tá ligado? Ela tá lá naquele colã preto desse que vem a asa delta assim, ó. Passa do lado do... Embaixo do peito. E é... E é ela prendendo o CJ, tá ligado? E aí a banda tocando assim, já no... O clipe aí tem uma bateria na cela e o JC também tá lá tocando e aí, tipo, essa mina prendendo... Eles estão com o uniforme do top 1 da MTV. Que na época MTV a ideia era relevante. Eles estão usando um uniforme de prisão, só que de couro agarrado cheio de laranja e laranja e laranja e laranja e laranja. Não, sabe aquela listrinha, listrinha... Aquele listradinho? Isso, né? O JC tá usando a listradinha, só que no mamilo não tem, tá ligado? A listra do mamilo não tem. Só que não fica de volta. Ele tá usando um brinco numa orelha só comprido que tem um crucifixo. Nossa, a Jess se empolgou. Ai, gente, eu nasci pra ser um rastro de rock e um rock. Tá, capo, pega o dado branco aí pra quem que vai esse dado branco. Eu não posso ir com ele não, né? Não. A Jess tá sem dado. Me dá um dado. Tá dado, dado. Muito obrigada. Agora, Luciana, Luciana, você entendeu como que é a dinâmica? Você tem duas opções agora. Você pode estabelecer a cena ou deixar que nós estabelecemos a cena, daí você conclui. Qual que vai ser a sua escolha? Vocês podem estabelecer a cena. A gente pode ser a sua personalidade. Não pode estabelecer a cena. Tá, então a gente vai... E aí? Kimber, esse capacho aí, baterista. Qual vai ser? Eu acho que ela podia estar negociando com a galera do Energético, convencendo eles a pagar a nossa fiança. Olha aí, temos um follower. RL Portal. Uuuuh! Mostra no chat aí, novo follower. quem é você, novo follower? Fala oi. Qual é o nome dele? Deixa eu falar o nome dele. RR Portal. RR Portal. Cadê você, RR Portal? Não sei como... Tem um delay do stream, né? Vai ouvir isso daqui a pouco. Vai, então, vamos lá. Vocês acham, já entra com o Energético ou não? Eu acho que pode ser. Ela negociando com o Energético? É, pra eles pagarem a nossa fiança. Ela falando que, tipo assim, não, vai ser uma propaganda muito boa pro seu Energético, pra mostrar que a galera não tem limite. É a nossa banda. Vou mostrar que toda a energia dele vem dessa bebida, e não, da vodka, da pucá. Isso, que nem a cara do cara. Não dos filhos que a galera enfia pela mesa. Mas ela pode estar, ela... Acho que tem que ser um lugar inusitado essa negociação, viu? Onde você tá pensando, Kais? Abra o seu coração, do meu. Sei, tem que ser um lugar escroto, saca? O Steve Club seria maneiro, com buffet, tá ligado aquele Steve Club que tem buffet? Nossa, não tô ligado, Jess, eu não frequento Steve Club. Tudo que eu sei do Steve Club é tipo GTA. Só de lá que eu aprendi. Aham, você nunca assistiu nenhuma série da HBO ou nada? Não lembro alguma que tem a strip club? Tá, tá bom, mas vamos lá, galera. Não, mas fala, fala Kais, onde que é escroto? Não, eu acho bacana, acho bacana ser o... Strip club com buffet de sushi ainda. Vai ser mais escroto. Se sushi de buffet normal já é nojento, imagina sushi. Tá, e quem vai interpretar um empresário? Capo? Você. Vai lá então. Kais. Eu? É, falei você, não falei eu não. Não, então vamos lá. Você é bom em ser escroto? Olha com isso. Então tá lá um empresário já, tipo, seus cinquenta e tantos anos, dando uma beliscada no sushi, olhando uma stripa. No sushi, né? Olhando uma stripa. E com uma garota, né, do lado dele. E com uma garota, Ele tá balançando a cabeça. Qual delas? Qual delas? Uh, ele foi lá. Então, qual a sua proposta? A gente podia assinar o contrato, você adianta uma parte do dinheiro, porque aí eu... Tá meio baixo, Luciana. Você adianta uma parte do dinheiro, porque aí eu consigo fazer uma promoção legal com a banda e tudo mais. E a gente vê nessa imagem, assim, que a energia da banda vem do seu energético. Mas, olha só, complicado. Eu não sei se a gente quer vincular a nossa marca. Vocês são presos toda hora. Vocês têm fama de usarem drogas. Não sei se seria bom associar. Mas olha só, o que você vê dessa imagem, assim, tudo que a gente tiver associado a droga, assim, clipe, notícia, a gente troca por uma latinha de energético. Tipo, sabe aqueles filmes de Hollywood onde substituíram todos os cigarros? Eu consigo visualizar isso, mas, veja bem. Eu ouvi que você não manda nada naquela banda. Você que tá negociando comigo não deveria ser o empresário? Vocês têm um empresário? Não, a gente tem, mas ele é um senhor muito ocupado e digno e distinto. Ele não pode vir hoje, então eu vim representá-lo. Mas os... O que você tá fazendo, Gabo? Que doença é essa? Você tá louco? Parei. Mas, e aqueles, aqueles irmãos lá, eles são meio malucos e eles vão concordar com isso? Tem um jeito de convencer, simplesmente, assim, colocando vodka dentro da latinha, eles vão usar, ou cocaína, mas não tem problema. Fala que eles são brilhantes, gênios, quando estão chapados. Escrevem músicas excelentes. Eu acho que dá pra finalizar, depende do dado pra resposta do cara. Qual que vai ser? É a Luciana, você que escolhe. O dado preto, a resposta é negativa, o dado branco, positivo. Eu acho que podia dar certo pra gente tirar o pessoal da cadeia e criar esse atrito antes de ter que usar o energético no lugar de vodka, essas coisas. Pois então, Kimber, né? Nome é artístico isso? Mais ou menos. É uma abrevação do meu nome. De infância. De dar com os ombros e... Não, então, eu acho válido, mas, veja bem, eu não posso me arriscar, você vai ter que levar todos os integrantes da banda pra assinar e mais o seu empresário. Você leva ele até a nossa sede, um lugar, acho que, mais saudável do que aqui. E a gente assina esse contrato aí, a gente entra nos termos interessantes pra todo mundo. E aí eu vou pensar no... Tá bom, eu vou dar um adiantamento pra vocês, mas só depois que a gente assinar. Não, por que não agora? Agora, então tá bom, ele tira um talão de cheque e assina ali uma quantia, sei lá, 10 mil e entrega pra Kimber. Eu pego, dobro, coloco assim no sutiã e... Muito obrigada. Tá, então, dado branco, você tem que dar esse dado pra alguém, Luciana. Tem uma pessoa aí que não tem dado ainda. não tem nenhum critério, você pode dar o dado pra qualquer pessoa, menos pra você. eu não tenho dado. O que foi, eu acho? É, a consciência devia pesar se ela não desse pra mim, é verdade. Também acho, eles estão... o Mário tá falando que tem que ser usado pra vocês. Ué, eu não tenho nada de dar o dado, os dados eu vou dar pro capo, o dado vai ver ele ficar. E só... Love Wins. O pessoal, eu acho que gostou ali da sua brincadeira com o Yoshi. Com o Mário. Tô doente. Esse é meu ATP. Vamos lá, agora o que a gente faz? Próxima cena? Próximo ato agora, né? Não, mais uma cena? É mais uma cena no ato 1, depois a gente vai pra virada. É... Sou eu. Vou deixar vocês criarem. Eu acho que... Ô, e o Raio X, hein? A gente podia usar o Raio X. Pra manipular ele? Eu acho que... Mas pra ser a cena do Kais, ele tem que estar envolvido, né? É, tem que ser o... Eu acho que ele pode estar, tipo, vendo esse raio X, tá ligado? Abrindo o raio X e aí eu chego e me encontro. Beleza. E o que que tem esse raio X? Exatamente. Essa é a parte importante. O que que tem, gente, no Raio X? Eu acho que tem que ter alguma coisa... Eu vou ser bem clichêzão aqui agora. Mas é que ele inseriu alguma coisa... Ah, não começa. No récord. Ele pode ter... Ele pode ter guardado o sino. E eu ia estar com o Raio X em casa com isso. Não no hospital. Você levou pra casa de lembrança. É, não, levei. Ah, vou levar esse raio X aqui. Que bacana. E se ele estivesse no estômago com os bagulhos? Na verdade, o médico que atendeu ele tirou uma foto do Raio X e começou a compartilhar nas redes sociais. Ele tá vendo numa rede social. Ah, é porque o Bob é uma pessoa pública, né? É, é. Tipo, ele pode ter divulgado no TNZ, tá ligado? Ah, o empresário de uma banda em Ascensão fez uma visita a um hospital porque ele teve um problema. Eu acho que em vez de eu chegar e encontrar ele com essa cena, com esse negócio, eu podia confrontar ele. Tipo, falar assim, Bob, por um acaso, assim, só querendo saber, é você, esse empresário que eles estão falando aqui nesse vídeo de fofoca? Pode ser. Pode ser? Eles estão lá hoje. Antes de algum show, gravando o videoclipe. É, pode ser durante o gravar só no videoclipe. Tá bom. Do videoclipe do Orange and the Black. Então, tá lá, tá lá o o Bob, depois de dar uma cheirada, dar um rata, seu cartão de crédito. Nossa, olha as gírias. Caralho, dar um rata. A minha favorita é... Ele botou o giz na lousa. Passa o giz na lousa. Eu chego com o meu celular assim, eu chego com o meu celular assim, tipo, né, tô fumando assim, atrás do set de gravação, e o Bob tá lá também, aí eu falo assim, viu, por um acaso, esse raio-x, que é o pessoal, ó, o cara colocou o link aqui do raio-x no chat. Meu Deus, deixa eu... Você é o empresário dessa história? Só preciso saber, assim, por motivos de curiosidade. Empresário? Ah, a Luciana também. Você vê que tem umas letrinhas aí embaixo? Não dá pra colocar o nome da pessoa. Caralho, é um bom letrinho. o nome da pessoa. Ah, é por isso que a gente sabe. Exato, olha só. Por que vazou o raio-x com o nome do paciente? Eu... O que você tá falando? Raio-x? Ah, assiste esse vídeo aqui do TMZ. Rapidão. O outro bom falou que passou na Sony Abrão. Gente, uma notícia... Não, mas olha só. Vamos... Para um pouco. Como que alguém consegue enfiar um brinquedo daquele tamanho em qualquer lugar? Você não viu a história no Twitter? Se você tem determinação, qualquer coisa é um consultor. Você nunca viu essa história que ele fez o live tweet dele indo pro hospital com o Dildo perdido? Eu vi! É maravilhosa essa história. Eu amo. Quando eu tava na faculdade, no meu último dia de aula do quinto ano, uma amiga mandou um e-mail com uma foto de uma peça cirurgia, de uma cirurgia lá, que era um rolinho de axis. sabe? Mas aqueles grandes de spray. Ela mostrou, tirou a foto da cirurgia pra retirar aquilo. Gente, olha, eu só queria dizer uma coisa pra vocês. É um momento de educação sexual pra vocês aqui no stream, tá? Se você fizer coisas do seu ano, tem que ser coisas cuja base tenha, tipo, alças pra não se perder lá dentro, entendeu? Porque ele bate na parede ali do cu e fica. É só isso que eu queria dizer pra vocês, tá? Sem vergonha, pode ser o que vocês quiserem no cu, mas que, por favor, tenha álcool na base. Tem uma pergunta, Dessa, tem uma pergunta. Pode ter um ar da chuva? Ai, meu Deus do céu. Calça. De preferência, coisas que você possa lavar depois, tá? E usem lubrificante pra fazer essa... Teve aquele caso do cara da garrafa que pegou o vácuo e ficou preso por causa do vácuo. Ele não conseguia tirar a biquinho. Ele sentou uma lanterna? Tem a múbica, o Felipe, o furiculi furiculado. Ai, ai. Mas vamos voltar? Vamos parar. Ai, ele apagou os tweets? Não, aquela história mais bonita do Twitter. Era mó legal, ele até postava quanto tempo durava a pilha do bagulho. É maravilhoso aquela história. Ah, por que você fez isso, usuário? Meu Deus. Tá bom, mas tá lá o Bob depois de ver o vídeo e falar, não, não sei disso aqui, não. Não? Não. Mas sabe, é engraçado porque na TMZ tá cortado assim o vídeo, eles preservam a identidade do cara. Mas eu recebi assim de um amigo meu, porque você sabe que na minha família tem muito médico e advogado, né? E é assim, eu tenho um conhecido de quando eu fiz o primeiro ano da faculdade de medicina, eu nunca terminei, mas ele terminou. É impressionante que você tenha chegado até o primeiro ano. Ah, nada com, né, contatos, mas então. Família rica. O que acontece é o seguinte, ele me manda uns casos engraçados assim, sabe, que ele recebe pelos aplicativos de mensagem do celular, assim, e aí tem uma foto igualzinha desse vídeo aí, só que tem o seu nome escrito aqui embaixo, ó, como o nome do paciente. Olha aqui. Mas olha, veja bem, eu não tenho um nome tão exótico quanto o seu. Bob, é um nome comum, você encontra em todas as esquinas, não, mas tá escrito assim, ó, Robert Silvério, é você, Bob. É data de nascimento. Tá pedindo a médica, falou, Luciano, para de querer complicar a personagem. O CJ, o CJ chega com o celular na mão também e fala, você recebeu isso? Falando pro irmão dele. E olha pro bico e começa a rachar o bico. Ó, aqui tem os tweets do menino que perdeu o dildo dentro do cu. É, então, eu recebi, eu tava perguntando que é muito engraçado, né, porque assim, Robert é um nome muito comum, né, mas Silvério da Fonseca da Silva não é tão comum. Tá, já é a banda americana, porra, ou não, Jesse? Mas ele pode ser um empresário brasileiro, português, por que não? Não existe imigração na nossa realidade? Você me pegou, você me pegou. Eu acho que vocês, é um nervosismo, né, vocês estão nervosos pra esse negócio de clipe, eu tenho uma coisa boa aqui pra vocês, ele vem com aquele histórico do paciente, que eu recebi também pro WhatsApp, fala assim, que ele tem diabetes, que nem você. Mas que invasão de privacidade é essa? Veja bem, eu vou colocar aqui um negócio pra vocês cheirarem, vocês vão ficar bem. A gente só tá preocupado com a sua saúde, Bob. Vamos esquecer dessa história. Tá tudo bem, esse seu cu, a gente precisa cuidar dele, você precisa de uma almofadinha de donut pra sentar da próxima vez que você estiver dirigindo. Bob, se você estiver carente, eu conheço uns cães. Você não precisa fazer isso. E vamos parar com isso, essa invasão da minha privacidade. Eu quero meu suco. Eu não faço parte da bandinha de vocês, eu vou colocar aqui uma coisinha pra vocês, vocês vão ficar tranquilos, vão esquecer disso. Por favor. Eu preciso do meu suco. Então eu vou pegar um dado branco pra eles se pararem de encher o saco dele. Distraindo com... Com cocaína, obviamente. Com mole. Ó o pino, quer o pino? Ó o pino, ó o pino. Ele pega o cachorro, sabe, ele pega e fica assim. E aí o cachorro fica. Ele ameaça jogar o pino e a gente sai correndo até o fim do estúdio. Eu vou... pegar esse dado e dar pra Kimber. E ele coloca ali a cocaína pra eles esquecerem do assunto. Coloca bastante, assim. E a heroína também. E depois apaga essas bobagens do celular deles. Bom, acho que é isso. Agora é a Jess. Ai, meu Deus do céu. Eu montei uma para nem montar essa. Seja que Deus quiser. Eu acho que pode rolar uma mágoa entre os dois. Bem... Alguma coisa bem antiga. Ou pode ser algo dramático, assim. Sei lá, ou... Ele não... Essas casas de crack. Caralho! Ficou chocado? Não! Caralho! Casa de crack! É, tá lá muito louco na casa de crack na adolescência. Uma coisa meio lost. O Charlie com o irmão dele. E aí? O que você acha, Luciana? Eu acho que a gente podia colocar ele na casa de crack mesmo vendo a reação da mamãe enfeitada e bonitinha dele. Envolver a família. Isso, isso que eu ia falar. Podia pagar uma boa mais a família deles e buscar eles na casa de crack. Então, tá bom. Então, vou deixar vocês interpretarem agora a família já que a gente aprendeu. A Luciana vai ser a mãe e o caso vai ser o pai. Não, você vai ser o pai. Mas não vai estar nós dois na casa de crack? Não, eu acho que você tem que ser mais... Porque eles podem chegar acusando de eu de ter levado o meu irmão gêmeo para as drogas. Isso. Estão os dois, então, na casa de crack. Isso. Não, mas tem que ser o destaque, tem que ser o personagem da Jéssia. Eles não entendiam que eles são espelhos. Chapado. O outro está tão chapado lá que não responde. Está inerte na cena, mas ele está presente. Ah, então, tá bom. Então, beleza. Pode ser, então. Então, chega. Pode ser dramático mesmo? Vai, vamos lá. Deixa eu entrar no personagem. Tá, o pai entra, ele vê o JC e já, tipo, chega metendo a porrada no moleque enquanto a mãe vem correndo atrás gritando. Não, não. Você foi uma puta. 10 mil dólares por mês. Ai, pai, não me bota. Começa a ficar nos dois assim, e a mãe tentando segurar e ele empurrando a mãe com o braço. Tirava de mim, caralho! Aí, o que seu amor, seu abraço fez com eles aí? Chega e queria assim, pá, e feia uma porrada nos moleques. O JC começa a reagir. Aí, ele dá uns empurrão no pai dele assim, sabe? Fala, sai pra lá. É você que fica me fazendo vir até aqui. Eu venho aqui esquecer da minha dor porque você não me deixa fazer o que eu gosto. Você quer me obrigar a ser médico. Eu não quero. É o que você gosta? O Zacar, que dá um tapa na cara dele. Aí, o JC cai no chão, assim, do lado do irmão dele, assim, começa a sangrar a boca dele, cortou o lábio dele, assim. Aí, ele fala, mãe, mãe, faz ele parar, mãe. Aqui é uma casa... Tá abaixo, Luciana. Fala que tá no telefone... Aqui é uma casa muito sem classe. Vamos, amor. Levar, assim, essa nossa discussão, familiar, num ambiente mais adequado, rico. Vou levantando. Mas você vai continuar a cama, mulher? Seu filho tá usando o plaque! Mas ele não é igual essas pessoas que estão aqui. Nossa! A mãe é da hora, eu gostei. Essa personagem é foda. Ele pega o JC e o CJ pelo cabelo e se arrastando os dois, assim, pela casa de craque, assim. O cabelo não! O cabelo é tão bonito! O JC sai, tipo, não, pai, me deixa, pai. Aí, ele joga os dois no banco de trás do carro, assim, bate a porta do carro. Na próxima vez, esse banco de trás de um carro de polícia, seu filho de uma puta! Não me xinga, não! O JC, tipo, fala assim, não, na próxima vez vai ser num caixão, porque enquanto você não me deixar viver a vida que eu quero viver, eu vou fazer isso até que eu morra. E aí, quando eu morrer, vai ser culpa sua. E você vai ter que ficar vendo o meu corpo, encontrar o meu corpo numa casa de craque desse jeito aí. e você vai saber que foi culpa sua, por isso, por sua culpa, tudo sua culpa. Não sou eu que sou venciada, a culpa é sua. Credo! Que horror! Vou ligar pro doutor Phillips, o seu terapeuta, porque você tá precisando de umas análises, tá, querida? Obrigada! O pai tá, tipo, ele tá tentando arrancar o volante, tá ligado? Tá, tipo, é uma emergência. Eu acho que pode finalizar aí. É. Eu acho que pode acabar com a primeira internação do do JC na na clínica de reabilitação. Nossa, eu queria invocar o chat aqui que eu que falaram que na infância meinha não é incesto não, tá liberado. Do velho! que medo, velho! Gente, ó, uma coisa pra vocês, missa de domingo... Não! E te liga, ele mesmo, o Bid, ele fala assim, nossa, saudades da minha infância. Ouvindo a cena de vocês. Jesus. Cara, Jesus na vida de vocês. Volta pra Luz, volta. Mas... A cara aqui, ó, a Bíblia, velho, tem que ler a Bíblia. A Bíblia, Naruto. Mas e aí, agora é o capo. O CJ. Chegou a hora de ser uma cena do presente de novo. Ah, o dado! Você pegou o dado, Jesse? O dado? Pra quê? o dado foi... O dado feliz é o dado triste. Triste, né, porra? Eu fui pra reabilitação, sei lá, de repente eu não morri, tá ligado? Foi bom. E eu vou dar pra Luciana, porque a mãe dela é o personagem mais da hora do rolê até agora. Melhor até agora. Acho que de todos os fiascos que eu joguei, essa mãe foi pra venda, velho. Então, coloca só pra ela. A coisa mais realista, mais engraçada. A Jesse deixou o dado e colocou o dado no mesmo lugar. Não é, Jesse, porra. Os dois levaram o dado, mas o dado era meu. Por que você tá dando o meu dado? Posso ver. É, Cass. Já devolvi, vai. Fica esse daí mesmo. Você não tem dado em casa, não? Tá aqui. Agora vai lá, capa. Qual que vai ser? Decidam aí pra mim, por favor. Eu não tenho... Eu não tenho a personalidade. Não coloquem os dados ali, não, porque senão não dá pro pessoal ver. E aí? Ela aberta esse capo pra fazer de careta na câmera. O que vai ser? Você vai estabelecer a cena ou vai... Vocês vão estabelecer pra mim. Eu acho. Que tinha que rolar um clima entre ele e a Kimber. Da onde saiu isso? Eu pensei agora. Eu tava vendo ali, ó. Os dois são... É uma coletiva da banda. Entendi. Eu acho que a Kimber podia dar uma chamada nele e falar assim, você precisa parar de ir na onda do seu irmão. Eu não posso opinar, mas acho que devia ser a Kimber segurando a fossa do CJ. Ele bem cagado, todo estrupiado. E aí ela, tipo, dando uma lição nele de moral, falando assim, você precisa parar de fazer as merdas que o seu irmão faz, tudo, mas ao mesmo tempo o carinho presente. O que vocês acham? Vamos ter um momento de ternura nesse negócio aqui, porque, né, tá alma de graça. Pode ser? Uhum. Espera, eu te botar o óculos escuro pra fazer a fossa. Eu vou achar o CJ caído, tipo, no canto do camarim nojento dele. CJ, não adianta você ficar assim. Levanta. Levanta agora. Se você for a cortina, eu consigo... Fecha a cortina, por favor. A cortina nem tá aberta, só acende a lâmpada. Ah. Que absurdeio, você não toma banho há três dias, tá aí todo mijado. Que que... Você vai conseguir... Vai seguir o seu irmão até quando? Você sabe que você é diferente. Eu não sigo, meu irmão, eu faço o que eu quero. Eu não sigo, meu irmão, ele que me segue. Aham. Você é o gênio criativo dessa dupla, não sei por que vou... Que que é isso, gente? Ela vai me mostrar uma canção de oncinho. Ela vai me mostrar uma canção de oncinho. Tá, agora sai daqui que eu tô interpretando o personagem. É muito sério essa cena. Já foi a graça, já. É sério, sai. Enfim. Não, eu não sigo, meu irmão. Do que que você tá falando? Eu faço o que eu quero, eu sou mais sério do rock. Ninguém é mais de mim. Aham, e tipo, todas as orgias e coisas de drogas, é você que propõe pro seu irmão. Não, a gente tem aquele negócio de telepatia de gêmeos, a gente pensa junto nas mesmas coisas. Tô falando pra você, você é alma criativa dessa dupla, não adianta você ficar seguindo esse irmão, você vai num caminho muito ruim. Eu não queria que isso acontecesse com você. Ele vira pra Kimber, olha bem no fundo dos olhos dela, eu vou olhar pra câmera agora. Ele fala assim, por que que só quando você me elogia eu sou sincera? Por que só você realmente gosta de mim? Porque eu sou a única pessoa não drogada dessa equipe. Ele fala, você é muito boa pra mim. Aí, tipo, ele vai beijar ela e aí ele vomita. Oi! Eu acho que isso é uma boa conclusão, né? É ótima. Isso foi bom ou ruim? Foi ruim. Foi ruim. Então pega o ladder e o dado preto e manda pra alguém. Eu vou dar o dado preto... Ah, pô, só tem um dado, Cass. Nossa, tem que pegar o dado preto agora e dar pra alguém, não pode ficar pra você. Aê! Obrigada, irmãozinho. De nada. Agora, fechando o ato 1, última cena da Luciana. E aí, Luciana? Vai estabelecer ou a gente estabelece? A Kimber é tipo a biose do Destiny. Que a banda! Esse chat tá maravilhoso hoje. Eu tô amando vocês. Estou de parabéns. Eu acho que a Kimber tinha que, sei lá, passar a perna na galera da banda. Ou pelo menos tá armando para tal. O que vocês acham? Pode ser. Jess? Pode. Mas qual que seria a situação? Acho que podia ser assim. A banda inteira descobre que aquele contrato do lado energético, a Kimber tá levando, tipo, sei lá, 40% sozinha e o resto tá dividindo. Acho injusto. Os outros 60%. Só ela pegou 40%. E aí, o pessoal confrontando ela. Pode ser? Pode ser. Sim. Então, a gente começa, sabe, aquele camarim depois de um show. O Bob com uns papéis na mão. Bom show de vocês. Eu gostei bastante. O público empolgou. CJ, essas músicas que você andou escrevendo ficaram muito boas. Muito boas mesmo. Mas, veja bem. Preciso bater um papo com vocês aqui. Assunto sério. Eu queria que todo mundo sentasse. E... Dá um tempo. CJ, larga essa cocaína. Dá um tempinho. Dá um tempinho. A gente vai conversar. Depois você faz isso. Só um pouco. Tá bom? Tá bom? Vocês lembram quando a gente a gente assinou aquele contrato do energético? É esse que vocês não tomam? O Bob. Caixas e mais caixas. Claro que a gente toma. Daí tá o JC assim com uma lata de energético enchendo de vodka dentro da lata. Claro que a gente toma. É o seguinte. Eu tava aqui revisando os contatos. Nosso dinheiro descobriu um probleminha. Não sei se vocês estão sabendo. Mas as partes não tão iguais aí na divisão do dinheiro desse contrato. E olha, eu sei que é meio clichê o empresário roubar a banda, mas dessa vez não foi. Dessa vez foi a nossa senhorita baterista que tá roubando todo mundo e ficou com a maior parte do energético. É verdade isso? Nunca pensei que você fosse fazer isso. só ela sozinha leva 40% do contrato. E todo mundo assinou. Vocês ficaram muito louco e não leram a porra do contrato. A culpa é muito louco. Vocês estavam loucos? Eu falo pra vocês toda hora que tem alguns momentos que vocês têm que deixar de se drogar. Até o empresário se droga. E aí? O que a gente vai fazer? Agora vocês não eram letras miúdas? A gente dividiu um momento. Eu quase te beijei. E você vomitou na minha perna depois. Mas o que conta é a intenção. Eu não quero saber da putaria que vocês fazem entre vocês, mas como a gente vai acertar esse negócio do contrato? Você podia ao menos me perguntar onde eu tô guardando esse dinheiro, né? Agora vai ficar de segredinho. Aonde você tá guardando esse dinheiro, Kimber? Porque, na verdade, quem consegue gerir o dinheiro todo aqui sou eu, que não fico gastando em quilos e quilos de cocaína pra vender barato no show. Tô fazendo um mundo de investimento aqui, ó. A gente vai trazer novos parceiros. Vamos achar um pessoal novo, traficantes mais rentáveis. A galera que não consome a própria mercadoria. Exato. Não, eu não tô entendendo isso. Ela nos roubou e agora quer ficar dando lição de moral. Que porra é essa, Kimber? Ô, Bob, ô, Bob, ô, Bob, peraí, 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 peraí. Peraí o caralho, eu que coloquei ela... Eu não tenho moral pra falar com a Kimber porque, né, a gente sabe muito bem que você vai parar no hospital, aí fica tão louco que vai parar no hospital com o negócio perdido dentro do rabo. Que porra é essa? Vai tomar no seu cu. Eu que coloquei essa filha da puta aqui na banda. Ela tem que me respeitar e ela tem que dividir o dinheiro corretamente. Não é passando a perna na gente. Você tá defendendo ela por quê? Kimber, se a gente der um pé na bunda do Bob, você fica com 40% e ainda sobra, tipo, 60% pra eu dividir com o meu irmão, certo? Certo. Eu acho que a gente pode negociar. A banda é tipo White Stripes, é eu e a Jessie só. Olha só, vocês têm um contrato comigo, não é assim, não. Vocês não vão me tirar dessa porra, não. Eu vou te tirar o Bob. O que mais você vai te tirar o Bob? A verdade, é que você é bom pra arrumar alguns shows, alguns contatos. A linha primária. É, a escola primária foi foda. Seus filhos da puta, quem que deu a ideia da música que estourou na prisão? Quem que colocou? Primeiramente, quem colocou a gente naquela prisão? Pra você escrever essa música? Foi só uma noite. Você percebe o tipo de argumento que você tá usando? Eu não quero saber de porra de argumento. Vamos lembrar de novo que quem tirou a gente da cadeia foi a Kimber. Ela que conseguiu o contrato pra pagar a fiança. Eu tô achando que a Kimber consegue ser baterista e empresária da gente ao mesmo tempo muito mais eficiente que você, Bob. Ela é bem mais sexy que você também, Bob. Então tem isso. E vocês vão pagar a minha rescisão do meu contrato? Vocês leram isso? Acho que vocês dois não leram, né? Se trabalhar que estavam chapados. Tá, tá baixo, tá baixo. É, Kimber, você quem que cuida dessa parte aí, ó? A gente só... Vocês dois leram que vocês estavam meio chapados, né? É uma rescisão boa. É? Assim, a gente não tem dinheiro pra cobrir ainda. E se a gente pagar em energético? Vão tomar no cu de vocês. Vocês vão trabalhar nessa caralho e vão trabalhar pra mim até acabar o contrato. E a quando que acaba o contrato? Cinco anos esse contrato. Cinco anos? Cinco anos? A gente não vai estar vivo até a capa. Cinco anos. Certeza que a gente não vai estar vivo até lá. Pode passar. E aí? Eu tenho um seguro de vida em nome de vocês. Eu vou... Como que termina... Como que termina essa discussão aí? A Kimber que decide... Pô, eu acho que podia terminar bem pra Kimber. Olha só, ela mostrou a verdadeira face do Bob pra todo mundo. Caralho, ela roubou todo mundo e ainda vai terminar bem pra ela. Caralho, mas pega o dado aí e passa pra alguém. Vou dar um pro capo. Aí! Tá, é... Então terminou... Ficou elas por elas ali, né? A Kimber vai continuar ganhando mais dinheiro que todo mundo. A gente vai continuar atacando na banda. É. Então, galera, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui que acabou o ato 1. Daí a gente volta pro... pro ato 2. Decidindo uns elementos da virada que depois eu explico. Mas... Por enquanto a gente vai fazer uma pausa rapidinha. Cinco minutos no máximo. das... Obrigado.